Bom dia, galera! Ó, tô terminada de fazer esse pernil aqui, né? Eu fiz aquele tempero que eu mostrei pra vocês, que eu bati no liquidificador, deixei temperado. De um dia pro outro. Olha que bonito que fica. Como todo mundo sabe, eu faço marmita, né? Então, hoje vai ser isso, né? Ó, aí como já tá terminado, o que que eu faço? Eu jogo a cebola, né? Que é pra juntar uma aguinha, pra ficar mais macio. Agora ela acaba de chegar, né? E aí, eu tô fazendo essa batata aqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E é sensacional isso, esse pernil aqui, feito desse jeito. Eu dei uma ferventada na panela de pressão, aí depois eu ponhei pra fritar, joguei na gordura quente. Eu só não gravei pra vocês, que é muito serviço. Então, não dá muito, muito tempo, né? Pra tá fazendo mais. É isso aí. Um bom dia pra todos e todas. E comente aí, meus filhos, o que que vocês acham, o que que vocês estão achando. Bom dia!